Música Bom dia meus amigos Hoje amanheceu um dia bem fechado, porém bem mais fresquinho Estamos aqui dando uma ida na fazenda para pegar uma água E curtir nesse ambiente gostoso, sabe aquele clima gostoso, assim, nublado, assim, fresquinho Que vai chover, né? E hoje a gente vai passar o dia assim, ajeitando as coisas, vamos buscar água Depois a gente vai dar uma arrumada lá no rancho, porque o vento arrancou a lona do rancho, né? E pegar organizando aí Depois dá tempo, vamos dar uma pescadinha E hoje mesmo vamos voltar para a cidade Para daqui dois dias já estar de volta com o Júnior e o Marrom de Andirá, Paraná E se Deus quiser vai ser mais uma pescaria maravilhosa E essa aqui, mais o Fred e os amigos dele, está sendo bom demais A gente quase não está pescando, porque o rio está cheio demais, né? Muita tranqueirada Então não compensa Estamos aqui organizando Junto com o amigo Gauchito Vamos aí Isso aí, meu E é bom demais Essa noite nós dormimos bem em Badaná, hein? Nossa Senhora O Gauchito mesmo foi para o barraco, era sete horas Aí eu fui, era umas sete e meia, tomando banho Acabei fritando uma linguiçinha lá, comendo com arrozinho, né? Para dar aquele soninho melhor Aí fui dormir Enrolei um pouquinho para dormir, porque A gente De hora que A adrenalina vai lá em cima, né? Vai depois Descansei bem E quando acordei hoje de manhã Estava quieto na barraca do Gauchinho Cheio, velho Tinha desligado o ventilador dele já, né? Mas ele já tinha ido lá no rio, já Vê o zanzol, vê o barco, a água, como que estava E a gente trouxe bastante lambari Mas toda vez a gente vacila com essas iscas A gente mais que cuida O rio baixou e levou o barco em cima daquela pedra E o viver do barco ficou no seco Aí estamos com um monte de lambari Morto lá, azedo, né? Vamos usar ele mesmo Aqui entra um armalzão grande Se entrar um armalzão, gente É a ideia de fazer Eu estou devendo Essa receita do armalzão Mas a receita do armalzão é Desde limpar o armal Porte E fazer o armalzão Muita gente gosta do armalzão E muita gente não entende Por que a gente despreza o armalzão Mas a gente não despreza o armalzão É que o armalzão é motivo da resenha no barco O armalzão qualquer um pega o armalzão Aliás, não é a gente que pega É ele que se pega Você põe pedra e ele come Entendeu? Então não tem mérito nenhum em pegar um armalzão Porque a pescaria tem aquele mérito Quem pega o melhor peixe, né? Agora o armal O armal não tem mérito nenhum Nossa senhora Você pega Pegou o armal, você está ferrado, velho Já te taxa de pescador de armal E faz parte da pescaria isso aí Isso é gostoso Mas se der certo Pegar o armal agora Ou uma pra frente Eu vou fazer essa receitinha Exclusiva Desde a pegada do armal E tratando ele E fazendo Eu aprendi com o magrão lá da Xalana Que também tinha aprendido Com um amigo dele Então vai ser legal Bom, meus amigos É isso aí Valeu Tchau 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 e fizemos mais uma base aqui né essa caixa essa caixa que vai ficar é isso aí mesmo aí é duas caixas d'água o filé do boi cada dia a gente melhorando um pouco aqui para todo mundo né onde mais dois mil litros agora é agora dá para achar dois mil litros de água a gente fica bem tranquilo em uma fechou essa aqui tem até escama de peixe dentro não sei o que fizeram precisar de viveram aqui já logo né daqui uns 15 dias vai vir no ver vai vir tá fechada a pesca né e eu vou vir aqui se ele tiver pescando eu vou denunciar eu conheço o nível do meu amigo de volta ele falou para mim isso aqui aqui ó é mentira rapaz hoje cedo acordei umas seis horas no final do dia pior que levantou o fred é verdade pior que levantou cedo mesmo cedo mesmo aham fui dormir ontem era cedo nem sete horas não era aí eu falei vou lá no rio para ver como tá o barco fui tudo e fiquei lá tirei a vara do Miguel comeu o chão dele na hora que eu vim embora aí um tamanduazinho vindo ali ó para frente ali aí eu parei ele olhou para o lado ele viu eu aí ele já levantou se concentrado no rabo e meteu as unhas assim eu falei só falta eu tenho tomar um carrerona essa porra agora eu ainda mando ar eu ainda mando ar e um poste ela era pequenininha assim na hora que levantou eu fico deu no meu umbigo mais ou menos assim que a altura olha é altão que eu grandão mas era grande mesmo grandão tá mandando a merenda aí eu olhei assim falei só falta essa porra querer correr atrás de mim aí fudeu fala assim você acordou seis horas da manhã mas só tinha uma barraca armada ali pô não doido é aí esses dias falar bem assim pra ele escorregou e caiu né os caras falou bem assim ainda bem que o gauchinho tem a bunda perto do chão né não falar isso não falar isso não é sacanagem falar isso meu amigo ó quem falou fala mais não o guerra é o último da tropa acabaram com a jacuzzi dele acabaram velho cadeira em guerra e agora tá tá higienizada lá tá tudo certinho é do jeito do jeito que você gosta né na natureza né vai ser show up em falar ó tá na pedra lá já vem e também tá pescando pra caramba vindo de chinelo também não pescadorzinho é de chinelo velho e aí eu prefiro não descalço aqui ó cara bruto sistema é e 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 mesma senhora pintar de bando a e e e a e e o que é squash Olha são erros peias OMO Gente, olha só É de medida Olha o tamanho do caixada Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Olha quem vem no rio pescar Olha Olha o tamanho do caixada Olha a linha câmera Dá medida? Será que tem muito? Minha mãe do céu O meu pintado foi maior, mas tudo bem Mentira! O do Fred foi mesmo Olha o caixada Dá medida, Miguelão? Dá medida Parabéns Miguel, eu não queria comentar Mas tinha gente torcendo para a onça Queria que fosse um armau Eu sei, Fred Queria que fosse um armau Queria Não foi não Olha lá, Fred Olha lá Ai que sacrifício Para quem não sabe mandar no barro Vai em cima Põe a ponta Põe a ponta Não tem necessidade Não precisa Começou os trabalhos, Galchinha? Começou, né? Já peguei um cachara Já sozinho Agora o cachara dele Pois é, meus amigos Vê só que maravilha, né? É muito bom Vamos apreciar esse peixinho aqui Fazer com todo carinho Eu tenho certeza que vai dar bom Vocês vão gostar Daqui a pouco, hein? Então vou pegar mais uns três desses Já e já bordo Isso aí Está exicerado Daqui a pouco vai para a panela, hein? Já! Pois é, meu amigo Até agora Você tentou pescar A natureza não tinha contribuído, certo? Com certeza Não tinha contribuído Choveu bem O rio encheu E você queria pescar Você foi obrigado A ficar tomando cerveja no rancho Aí, hoje A natureza proporcionou a pescaria Então viemos buscar o peixe Para o almoço Está garantido o nosso almoço? Está garantido o almoço Ele me enganou Porque ele foi para me segurar Para ele rapidinho Não, é para ele ver o peso Que é, sabe? Mas parece que a gente está chegando aqui Na sede Acho que só eu carreguei, né? Está bom Ah, louco Eu carreguei um terço, gente Ele está carregando Dois terços Além da gente pegar o peixe Sofrer para tirar Ele tem que carregar Está bom Vamos lá É assim mesmo Toda companheira de pesca reclama Não precisa falar Você pesava dez quilos Agora está mais, né? Acho que está pesando trinta É isso que eu falo Você tem que falar o peso do peixe Depois você chega No fim, né? No fim Entendeu? Agora É, ué Resolvemos, gente Fazer esse peixinho agora No almoço mesmo Fazer na janta Mas a gente estava de ir embora hoje, né? E vai atrasar para a gente um pouquinho Se a gente deixar para ir embora amanhã Então Vamos hoje mesmo Isso aí É, comendo esse agora a pouco A gente A gente ia fazer carneira assada aí Tchau Men Liecis Tchau 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 Obrigado.